Fala aí galera da TTT, então vamos aqui a segunda parte da coleção do nosso amigo Jefferson. Pô, tá parecendo Tubarão, Sexta-feira 13, Rock. Pô, né, Locademia de Polícia, né, 007, tem uma série de sequências, né. Vamos lá então, Jefferson, o que você tem pra mostrar pra gente agora? Bom, hoje, né, pra encher os olhos aí da galera que gosta de botão antigo, né, aquelas raridades, eu trouxe aqui a minha caixa de Bola Crio. Uh, olha que beleza, né, galera, nós temos dois grandes amigos, né, o... Alô Ari, olha aí. Paulo Mursi também, né, Paulo Mursi, nosso amigo do Rio Grande do Sul, olha aí, uma maravilha. Vamos mostrar algumas coisas aqui, é, meu primeiro time Bola Crio, foi um time do América, que eu comprei ele inteirinho, de uma tacada só. Jefferson, é interessante, é, qual é o, por que o nome Bola Crio, né, pra quem não... É o nome da fábrica, né, da, né, da, da, do estilo de botão, né, que vendia quando tinha abertido esse Bola Crio. Eu acho que é uma fábrica de Santos, se não me engano, né, e fazia esses botões que eram raros, eu, 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 eu acredito que ele seja no finalzinho da década de 70, início de 80, por que eu digo isso? Porque tinha botão da CBD, né, que acabou em 79, e tinha o botão do Palmeiras com escudo já da década de 70. Não era o Palestra, né, era o Palmeiras. Era o Palmeiras, né. E tem também da CBF, né. CBF, né, que foi criada em novembro de 79, né, apesar de um amigo nosso aí falar que tinha um botão CBF de 72, mas isso aí... Isso aí é outra história, né. Deixa isso pra lá, né. Aí tem algumas lendas aqui desses botões de Bola Crio, como por exemplo os dois modelos de Botafogo, né, eu tenho esses dois times completos. Galera, olha só que interessante, né, botões do Botafogo, né, temos esse modelo. Dois modelos. Esse modelo aqui. É. Esse time aqui do Vasco foi o segundo time completo que eu consegui, que eu comprei com o nosso amigo, já citado aqui, Paulo Mursi. Uhum. Ele vendeu esse time com goleirinho, né, aquele goleirinho Bola Crio que também é um espetáculo. É. E aos poucos eu fui formando esses times aqui, né. Alguns times eu peguei completos, né, de uma tacada só, e outros eu fui montando um a um. Como, por exemplo, esse time maravilhoso aqui do Palmeiras, eu fui formando um por um. Gente, olha só, olha só que maravilha, né, botão sensacional, verde, escuro, né, lindo, lindo, lindo. É, o time do Flamengo também foi um a um, né, o Fluminense foi um a um, tem algumas tonalidades diferentes, botão do Fluminense é espetacular. Dá uma olhada nesse botão do Flusão, olha só que maravilha, né, botão, botão bem alto, né, uma bainha sensacional. Tem o do Flamengo pra mostrar, Jefferson? Tem o do Flamengo, esse daí. Flamengo, né, e esses botões fabricados nos anos 70, né, Jefferson? Finalzinho, é, eu acredito que seja no finalzinho de 70, 80, até pela história dos escudos, né. Botão lindo do Cruzeiro, azul, diferente. Quase roxo, né. É, quase roxo, ó, botão do Cruzeiro, né. É, e assim, é, graças nós uma vez ao nosso amigo FDG, é, e também a gravação do nosso amigo de Curitiba, Marcelo Galalit, eu consegui, é, criar alguns botões, né, que eu nem sei se existiam, mas a gente, é, eu acho que existiram vários botões de balacria, é uma coleção, assim, meio que enigmática. É, por exemplo, é, esse botão aqui eu comprei já assim, o escudinho do Curitiba. O escudinho do Curitiba, né, tipo, o clube do Paraná. É, uma raridade, esse aqui, que é do Santa Cruz, do Esporte Recife. Senhores, olha só, olha esse escudo do Santa Cruz, escudo muito antigo, né, um tom de vermelho, maravilhoso, sensacional. Esses são alguns originais que eu tenho, de Havaí, do... Vamos lá, vamos mostrar devagar, né. Ó, Esporte Recife, Esporte Recife, em time do Havaí. É, outras raridades que eu tenho aqui já... Que é um material já meio estranho, que é o craquelê, né, que é o mesmo modelo. Craquelê. É um botão do Grêmio originalzão, que eu peguei na Praça XV, esse botão. Grêmio de futebol Porto Alegre, isso, né. É. Escudo antigo, né. Esse aqui é um que eu ganhei do amigo Valner, um presentaço aí de... Esse aqui é nosso colecionador, amigo nosso, Valner, que mora em São Paulo, né, fez aí um botão da Portuguesa, de Desportos. É, tem um do Vasco Preto, do Santos Preto. Vamos lá. São raros. Vasco. Botão do Vasco. Botões raros. E alguns que eu mandei fazer. Santos. É, eu mandei regravar. Clube. Eu mandei regravar. Como, por exemplo, botões de seleção, que existiram também. Botão bolacril de seleção, né. Como da Inglaterra. Esse aqui não é original, foi regravado. Regravado, né. Dá pra ver, né. É um belo botão da seleção inglesa. É, mas esse aqui você não percebe que ele é um botão feito recentemente. É um botão da Itália, bolacril, feito pelo FTG. E a gravação foi feita? Feita com o Marcelo Galalich. Olha aqui. Muito bem. Lá de Curitiba. Seleção italiana. Esse, particularmente, eu gosto muito. Até combina com a camisa que eu tô fazendo na entrevista com o Jefferson, né. Olha aqui. Botão da seleção holandesa, né. Agora, esses botões pra coleção são sensacionais, mas a jogabilidade dele não é boa. São muito ruins. Existem os botões da bolacril, que são os botões retos, que são bons de jogar, que são esses daqui, ó. Originalzassos esses que eu tenho, tá. Santos. Me empresta um. Galera, o que o Jefferson quis dizer foi o seguinte, né. Tá aqui os dois botões, os dois exemplares, né. Botafogo e o da seleção italiana. Pra vocês perceberem, o do Botafogo é um pouco mais reto do que o da seleção italiana. É, ele é bem reto, né. Bem retinho. Então, isso daqui... Aquele boleadão do bolacril não tem. Esses botões são bons de jogar. Fluminense, fusão. E até tem alguns aqui que são raros, né. Olha que gravação linda do Juventus. Do Colorado, do Atlético Paranaense, aquele escudo antigo, né. Nem esse último aí que eles trocaram. Então, vou mostrar aqui, ó. Atlético Paranaense, escudo antigo. Colorado, um dos times que deu origem ao Paranaclube. Hoje mesmo... É, se você juntar esse aqui que é do Pinheiros, né. eram os times que formaram o Paraná. Junto com o Pinheiros, formaram aí o Paranaclube. Vitória, né. Olha só que coisa linda, que raridade. E esse aqui, eu particularmente gosto... Não tenho na minha coleção, um dia ainda pretendo ter, é um botão do Juventus de São Paulo, né. Da Rua Javari. Esse aqui é bem raro. Não é que travessa. A Milton tem um desses que é da Portuguesa Santista. Enfim. Olha esse. Esse aqui é da Portuguesa Santista, né. Lindo, lindo, lindo. É. Então, tem raros, né. E recentemente, minha última aquisição de botão antigo. Foram times, acho que da década de 40. Eu achei esses timinhos do Vasco e do Flamengo. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, eu adquiri, né. Jefferson, passou um desses pra mim do Vasco, né. Eu peguei 11 e um. Flamengo, né. Esse botão aqui, né. Eu não tenho ideia da época desse botão. Parece a década de... É. Foi o botão da década de 40. Ele é... Acho que foi a primeira gravação de botão que já existiu na história e são os... Creio eu que seja desses botões. Uma raridade, né. Não dá pra afirmar, mas... É quase certo que seja isso. Sensacional, né. Esses são os bola-crio. Agora, além dos bola-crio, né, existem outros tipos de botão que eram antigos. É. São os famosos galalíticos. Galalíticos, né. E a caixinha aqui é um pouquinho antiga. Né. É. Um desses botões aqui. Acho que isso daí é baquelite. Esse aqui é um material chamado baquelite, o Jesse falou. Olha só, botão muito antigo, nos anos 50, Jesse. Dos anos 40, 50. Nos 40, 50. Percebe o seguinte, né. Esses botões, para você ter uma ideia, pelo menos tem a idade aí de... Depende do seu avô, da sua avó, né. É. Isso aqui também é uma gravação muito antiga. Esse aí já é já um acrílico. Esse aqui do... Esse aqui do Fluminense, eu por acaso tenho um na coleção, né. Eu tenho um desse, exatamente igual a esse, né. É. Esses botões são... Eu acho que os botões chamados de olhão de boi aí, eu acho que os botões para jogar também é uma negação. Mas... É mais que a coleção na dor, né. Olha que precisidade, olha que bela combinação de cores, né. Com as cores do Fluminense. Botão de três camadas, assim, um sanduíche, né, quase de... Escavada, né. Escavada. Esse aqui é o galalítico ó, olha só que bonito, ó. Fundo verde, olha só. Muito diferente, né. Galalítico tradicional mesmo, que botão um pouco mais reto, mais gaúcho. Uhum. Mas... Você sabe por que tem esse furo, Jefferson, no meio? Sabe que tem... Ah, isso aí é o... É a marca do torno, né, que acabava furando, mas... É, eu te pergunto isso porque eu já fui ao sul já várias vezes, tenho família lá, e eu sempre vejo esses furos nos botões. É a marca do torno, então, né. É. É a marquinha que tem... Uhum. Que deixa o botão... Agora, aqui tem os botões de uma camada. Aqui também tem... Isso aqui são os botões de uma camada perolados. E aqui tem muito galalítico também, ó. Isso aqui é o galalítico clássico. Dá uma olhada, né? Olha. Galalítico... Curte, ó. Olha só que maravilha. Então, isso... Eu não digo nem antigo, eu digo... Antigássico. Pra histórico. Pra histórico. Jurássico. Aqui, ó. Aqui, ó. Os bequinhos de galalítico que beleza. Olha que bonito. Olha. Que belezura. É. Que preciosidade. E aqui, só pra dar uma olhadinha, né, são alguns de uma camada, né. Ó. Alguns artesãos. Aí, tirem o olho porque isso aqui não vai ser cortado, não vai ter material. Esses botões estão com a vida salva, tá? Tem vários bequinhos aqui. Olha a altura desse bicho aqui. É. É legal explicar, galera, o seguinte, que é muito artesão pra fabricar botões, né. Pega um botão desse de... Pega um desses botões aqui que a gente chama de uma camada. Terolado e faz olhinho. E corta, né. Corta pra fazer faixa de botão. Então, por exemplo, eu vou pegar um botão aqui, por exemplo, um botão verde como esse aqui, ele pode ser cortado ou virar topo pra um botão do tipo olhinho, né. É. O tipo olhinho ou até os três faixas, né, que é uma caixa que eu vou mostrar agora, que são perolados três faixas, que são botões... É. Que são os botões... São os botões mais valiosos, né, que a gente tem aí. Por exemplo, o do Fluminense, conhecidíssimo. Uhum. Então, vamos lá. Então, pra quem não... Pra quem não tá familiarizado com o mundo do futebol de botão, esse botão aqui também é muito apreciado. É um perolado com as cores da Itália, ou do Fluminense, né, a base também. Ela é perolada. Isso aqui é a minha caixinha de perolados de três faixas. Olha a caixinha do... Olha a caixinha do cara, né, a caixinha da criança. Nem tudo aqui é original, a maioria é. Mas tem muita coisa boa, né. Esse foi aquele botão que eu falei de um real que eu achei na Praça 15. Ó, um real que eu comprei esse botão. Galera, esse botão hoje, atualmente, é um botão de três dígitos, tá? Ele custa três dígitos seguramente, né? Então, aqui, a base vermelha perolada. É, e os outros tradicionais? nós temos aqui os tradicionais, né? Outro exemplo de um perolado, né, com as cores vermelho e preto, né? Flamengo, que a gente chama perolado flamengo. Esse bequinho aqui é uma raridade, é a base dele. Esse eu tenho um. Esse aqui, por acaso, eu tenho um. É, olha esse aqui, né? Um outro tipo de perolado vermelho e preto, diferente, né? Esse aqui você também tem um. Base. Ah, esse eu tenho. Olha só. Galera, esse perolado também aqui, ele é sensacional, né? É mistrado, né? Base também perolado. Olha só. É, chega a ser rajada, né? Tão lindo que é. É, tem os bequinhos. Esse aqui é diferentaço, de uma faixa. Esse é o tradicional do Brasil. Esse aqui também era muito comum na época, na década de 70, até era um perolado verde e amarelo. Esse aqui são os mais valiosos. São Paulo, original. Olha. Perolado para as cores do São Paulo. Olha. Foi de São Paulo. Base também. Muito, muito perolada. Entendeu? Estou pegando aqui os mais raros, né? Esse aqui é um botão raro de perolado, valioso, que é um do Vasco de base branca, tudo perolado. O original dele é muito valioso. Aqui, as cores do Vasco. Fluminense verde água, com a base verde água, bem raro. Boa. E altinho, né? Parece um bequinho. Altinho. Esse de faixa fina também. Vou mostrar, olha. Esse aqui, coleção do cara é tão grande que a gente até se perde, né? Tanto vídeo, né? O faixa fina do Fluminense foi tão raríssimo. Esse também tem o igual. Olha. Esse aqui, uma faixa mais fininha, que é o outro modelo. Enfim, esses são os botões valiosões, acho que são os mais valiosos que eu tenho na coleção. Tem aqui, tem esse modelo também, tradicional. É, isso aí chega... Esse aqui era bem comum isso de perolado, branco e preto, né? O azul chega a ser aquele... O preto chega a ser quase um azul pretróleo, né? Exatamente. Bem raro também. Galera, gostou do vídeo? Achou bacana? Então se inscreve no canal da TTT e acompanha todas as nossas histórias e nossos vídeos, tá? Deixa os comentários aqui embaixo e se inscreve no nosso canal. Valeu!